E eu estou dizendo a vossa excelência isso, porque nós estamos caindo na mão dos bancos particulares, que é outra tragédia. Porque, olha bem, gente, quem está do outro lado aí, às vezes, não está sabendo. O que é que ele quer quando ele diz capitalização? Muita gente não sabe, alguns amigos meus empresários não sabem. E aí, o que é que tem por trás disso? Vamos criar uma capitalização, que é uma outra previdência. O que é a diferença entre o que Lula, Dilma, que a gente está fazendo no dia a dia de defesa de previdência, de reforma de previdência, é que a previdência nós fizemos as mudanças para recuperar a previdência, para dar gás à previdência. O que está se fazendo aqui não é para recuperar a previdência, vamos botar o ponto no I. Por isso que eu digo aqui novamente, quem votar, quem votar, não volta. Porque não vão dar, não vão entregar isso. Quem está pensando que com essa reforma da forma que está sendo feita dessa forma, vai entregar alguma coisa positiva para a gente gerar emprego e renda lá na frente? Não vai. Que vai tirar de muito imediato 100 bilhões por ano da economia, de estados fragilizados e debilitados. E eu peço a vossas excelências e aos partidos que estão aqui nesse momento representados, que reflitam mais pelo Brasil do que por uma aventura de um ministro de economia que pouco está se lixando para o que vai acontecer amanhã ou depois, porque ele está mais preocupado com os negócios dos banqueiros internacionais. Senhor presidente, senhor relator, mais uma vez, Silvinho, nosso grande vice-presidente aqui da comissão, mais uma vez parabenizar o trabalho de todos os três, por aguentar as pressões de todas as corporações. A gente sabe que não é nada simples, agora eu estou sendo puxado de todo lado como relator do licençamento ambiental, imagino na previdência que é um negócio bem mais espinhoso e que mexe com muito mais corporações. Então, primeiro, parabenizar, porque o relatório não prevê aposentadoria especial para juiz, não prevê aposentadoria especial para deputado, não prevê aposentadoria especial para promotor, não prevê aposentadoria especial para auditor fiscal, para oficial de justiça, para agente da ABIN, para todos aqueles que ficavam nos corredores, pressionando, apertando, dizendo que o parlamentar que não deixar uma aposentadoria especial para a minha categoria nunca mais vai se eleger, o parlamentar que não ceder a pressão da minha corporação nunca mais vai se eleger. Pode ser que nós nunca mais nos elejamos, mas pelo menos nós temos a consciência tranquila de estar votando o que é correto, de estar correto dentro do processo histórico. Eu sei que é penoso, principalmente para os parlamentares do Norte e do Nordeste, deputado Silvio, votar uma reforma dessa magnitude. Existe um serviço de contra-inteligência, existe uma propaganda sendo feita com muito poder nesses estados, muitas vezes até pelos próprios governadores, utilizando a máquina pública para espalhar mentiras em relação à reforma previdenciária, para colocar os defensores da reforma previdenciária como aqueles que defendem os grandes empresários, os grandes bancos, os grandes rentistas, em detrimento da população mais pobre, nós sabemos que isso é mentira. Foi dito por um parlamentar aqui anteriormente de que, não, nós temos que diferenciar as reformas promovidas pelo ex-presidente Lula, pelo ex-presidente Dilma, foram para salvar a Previdência. Ora, é exatamente o mesmo fim, o mesmo objetivo da reforma que nós estamos promovendo aqui. Salvar o nosso sistema previdenciário, seja público, privado, repartição, capitalização, misto, o que quer que seja, estamos salvando o nosso sistema previdenciário. Já temos, e já foi citado aqui diversas vezes pelo ministro Paulo Guedes, exemplos de países que não fizeram, que quebraram, que tiveram de confiscar as aposentadorias, que tiveram de revogar direito adquirido, muitas vezes por meio da sua Suprema Corte, da sua Corte Constitucional, como foi o caso de Portugal, há não muito tempo atrás, e nós estamos promovendo uma reforma para preservar os direitos adquiridos e para preservar a aposentadoria, principalmente das futuras gerações. Eu nem tenho filho ainda, mas o meu filho já está devendo alguns bilhões, já, no sistema previdenciário. Então, é justamente para o futuro, para as novas gerações que nós estamos fazendo essa reforma. E, mais uma vez, parabenizo pela coragem de enfrentar, de levar em frente, de apesar de todas as críticas, de apesar de todos os ônus pessoais, políticos, eleitorais, todo o peso que é de ser relator, de presidir, de conduzir o processo de uma reforma tão complexa como a reforma previdenciária, que tem sido discutida e tem sido levada em frente dentro deste Parlamento e desta Comissão, sabemos que é uma situação muito difícil. Aliás, deputado Samuel, inclusive já deixei no gabinete, V. Exª, um convite para, no mês que vem, V. Exª participar comigo do Festival do Japão, para nós comemorarmos a aprovação da reforma da Previdência, comendo sushi. Espero que, V. Exª, aceite o convite, porque teremos aqui aprovado, no primeiro semestre, a reforma previdenciária, não tenho a menor dúvida disso. E, logo em frente, vamos aprovar a reforma tributária, que já foi aprovada na CCJ, foi um pouco abaixo do radar ali, porque o debate da Previdência acabou engolindo, mas o Parlamento tem pauta de Brasil para continuar guiando os rumos da população, guiando os rumos do setor produtivo e mostrar que, efetivamente, nós estamos aqui para colocar o Brasil no rumo do país desenvolvido e no ranking dos melhores para se fazer negócio do mundo. E se fazer negócio não significa grande empresário ou banqueiro, significa o seu Zé que vende cachorro-quente na porta da faculdade, significa a Dona Maria que está lá vendendo bolo no semáforo, ou está vendendo água no semáforo. É esse negócio, é o pequeno, é esse que é o mais massacrado. Quanto mais regulamentação e mais imposto tem, o pior é para o menor. Não é pior para o maior, não. Se aumenta o imposto é bom para quem está bem estabelecido no mercado, já porque ele consegue pagar, ele tem advogado tributarista, ele tem escritórios inteiros para se beneficiar, é o mais pobre que não tem. E como bem colocado por V. Exª, respondendo um questionamento anterior, quando a Previdência dá prejuízo, o dinheiro sai do Tesouro, não é mágica. O Paulo Guedes não tem um pé lá de papel moeda em que ele começa, de repente, a tirar o dinheiro e mandar para a Previdência. Não, precisa sair dinheiro de algum lugar e está saindo dinheiro do Tesouro, que é o dinheiro dos mais pobres. Para refutar absolutamente, de uma vez por todas, esse discurso de que nós estamos do lado dos banqueiros e dos rentistas e nós somos os capitalistas malvadões, eu levantei, deputado Samuel, uma lista dos parlamentares que são contra a reforma previdenciária, porém, ou possuem investimentos em bancos, ou possuem previdência privada de capitalização. Os grandes opositores da reforma previdenciária querem o sistema público quebrado para a população, mas para as vidas pessoais, para o CPF deles, para a pessoa física deles, eles querem rentismo e previdência privada capitalizada. E eu coloco aqui, publicamente, com todas as letras, o próprio líder da oposição, deputado Molon, tem mais de 350 mil reais investido em bancos, utilizando dinheiro para rentismo, que é utilizado de maneira pejorativa nessa casa, mas não tem problema nenhum, desde que você não seja hipócrita e não se coloque como um socialista, mas um socialista que tem mais de 300 mil reais em banco. Outro ponto, deputada Benedita, mais de 500 mil reais também investido em bancos. E outra que discursa, tem origem humilde, tem origem pobre, quando eu era criancinha, não tinha roupa, não sei o quê, mas hoje é parlamentar, tem um salário alto e tem mais de 500 mil reais investido em banco. e vem aqui na comissão para falar que, não, deputado que apoia a reforma, que é deputado que apoia banqueiro, que apoia empresário. O deputado Henrique Fontana também, do Partido dos Trabalhadores, declarou mais de um milhão de reais em bens e também possui dinheiro investido em bancos. A deputada Maria do Rosário também, mais de 100 mil reais investidos também, perdão, a deputada Maria do Rosário declarou mais de 500 mil reais em bens e possui 17 mil reais também investidos em bancos. Mesma coisa, deputado Paulo Pimenta, deputado Zeca Dirceu, possuem dinheiro investido em bancos. Então, quando eles chamam pejorativamente, o ministro Paulo Guedes de banqueiro, quando eles dizem que ele é um rentista, que só quer explorar os mais pobres, eles estão lucrando de instituições como a instituição de rentismo que foi conduzida pelo hoje ministro Paulo Guedes. E continuo a lista, deputado Samuel, já foi muito bem exposto, aliás, no plenário, na comissão, pelo deputado Marcel Van Hatten, que nós temos um líder de partido socialista que é um milionário investidor de bancos também, deputado Ivan Valente, que tem 1 milhão 274 mil reais em banco. Não é em caridade, não é em ação social, não é em repartição, não é no INSS, é em banco, utilizando o dinheiro para que o dinheiro capitalize e ele consiga ter uma aposentadoria melhor, ganhando mais. Agora, na hora, quando nós debatemos aqui incluir a capitalização para os pobres, colocar a capitalização no INSS, aí vem falar que a gente é defensor de banqueiro, que a gente é defensor de rentista. Eles discursam contra a reforma previdenciária, mas a reforma previdenciária passando, eles vão ter ainda mais lucro nos investimentos bancários deles. Eles sabem que a reforma vai ser aprovada, vão sair como os bonitões, guerreiros da justiça social, defensores dos mais pobres, monopolistas da virtude, e vão lucrar em cima da reforma previdenciária que nós vamos aprovar aqui. Então, é bastante, para deixar bastante claro, a hipocrisia de todos esses que discursam contra a reforma, que demonizam quem vota na reforma, discordar da reforma, tudo bem. Tem vários deputados de esquerda aqui que discordam, que propõem ajustes, que defendem um modelo diferente, principalmente, principalmente do PDT, deputado Mauro Benevides, deputado Pompeu de Matos, vários que admitem, existe rombo, precisa ser feita uma reforma, eu discordo do modelo. Isso é respeitável, isso é uma oposição propositiva. Agora, demonizar quem vota a reforma, falar que quem vota a reforma é defensor de banqueiro, de grande empresário corrupto, isso é canalice, ainda mais canalice quando esses mesmos têm investimentos milionários em bancos, discurso, eles gostam daquele discurso, né? Vamos fazer uns 10% mais, 5% pagar mais, vamos fazer 1% mais, 5% pagar mais. Ora, esses mesmos que fazem esses discursos temagógicos, fazem parte do 1% mais rico da população. E só para não ser injusto e continuar a minha lista e não deixar faltar ninguém, nós temos também, com investimento bem significativo, a deputada do PSOL, Luísa Erundina, com 700 mil reais, também investidos em rentismo, também investido em banco. Deputado José Guimarães, que ficou famoso aí nos noticiários por razões não republicanas, mais de 100 mil reais investido em banco, investido em rentismo. A ex-senadora e hoje deputada Glaise Hoffman, que disputou a eleição para não perder foro privilegiado, discursa contra a capitalização e contra a reforma da Previdência, mas ela mesma possui VGBL, possui Previdência Privada capitalizada. Então, todos esses socialistas ou supostos socialistas que discursam aqui, demonizando quem vota contra a reforma, mas no seu patrimônio pessoal, investem em banco e vão lucrar com a reforma da Previdência, precisam tomar vergonha na cara e ou assumir o voto da Previdência e ser coerente, parar só de falar, porque nos bastidores, todos os deputados vão lá e falam com os governadores. Ah, não, tem que fazer a reforma mesmo, tem que incluir os estados, tem que incluir os municípios. Mas aí chega na hora, ah, não, mas falar na tribuna já é demais para mim, não posso me expor, não posso... todos os outros parlamentares, nossos colegas, levam o desgaste do voto da reforma previdenciária, esses saem de bonitões, de milionários, lucam com a reforma e ainda tem o discurso de que combateram os deputados corruptos que foram comprados pelos grandes bancos, pelos grandes empresários para prejudicar os mais pobres. É isso, Sr. Presidente, obrigado. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre o impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar.